Então, agradeço o convite e a oportunidade de estar participando desse encontro. Começo registrando uma observação sobre esse reaprendizado, essa oportunidade que todos podemos ter em relação a encontrar-se. Eu, particularmente, aprendi lá em 2017 algo que já deveria saber, mas eu não sabia exatamente, não sentia, não vivenciava, que é muito comum as pessoas estarem no mesmo espaço físico, inclusive na mesma casa, e não se encontrar. Ao mesmo tempo, uma distância separada por oceano não impede que as pessoas se encontrem. Então, estamos tendo a oportunidade de um encontro aqui, isso me alegra, registro mais uma vez meus agradecimentos pelo convite. Bom, vocês devem estar enxergando uma projeção, eu resolvi apresentar os conceitos básicos na tela, talvez isso facilite o entendimento, a compreensão, o roteiro da minha apresentação. Eu começo com uma frase, essa frase eu escrevi no ano passado e ela me acompanha, e explica um pouco a minha visão sobre o mundo que estamos vivendo. na época que eu escrevi a frase, nós não estávamos no contexto da pandemia, porém é uma ferramenta de compreensão que é útil, inclusive, nesse momento, sobretudo nesse momento. Em tempos de ciclos curtos e realidades líquidas, devemos ter consciências e ações que transcendem a superficialidade das sombras. Bom, essa é uma frase que sintetiza um conjunto de referências que eu acabo aqui elencando na segunda transparência. Estão vendo aí sete pontinhos elencados? Desses, eu gostaria de escolher uma das referências, que é a número 4, e falar do ponto de mutação. Posso dizer que essa situação completamente excepcional, imprevisível, seja do ponto de vista da sua história, seja do ponto de projeção, a pandemia que estamos vivendo, ela pode contribuir para que a gente efetivamente repense as nossas referências, os referenciais de sentido que orientam o nosso comportamento, que orientam a análise que a gente faz dos outros comportamentos. Nesse aspecto, me acompanham por um bom tempo os conceitos apresentados por esse físico australiano, Frischoff Kappa, em especial a obra Ponto de Mutação. Depois de várias leituras, debates conceituais sobre essa referência, hoje eu sou acompanhado, estou acompanhado pela ideia de que é preciso descalcificar vições que estão cristalizadas, que estão impregnadas na nossa subjetividade, que orientam o nosso pensamento, orientam a nossa imaginação e, sobretudo, orientam o nosso comportamento. Essa visão que precisa de mutação é uma visão que vem lá do início da modernidade, que vem de um pensamento que pode ser identificado como pensamento reducionista, simplista, dinário, materialista, positivista. Então, eu elejo como um viés para seguir o roteiro do que estou falando, sem considerar que todos os outros são importantes e se complementam na síntese, que eu costumo fazer na forma como eu leio o mundo, autoanaliso-me e analiso o comportamento. São coisas que a gente faz constantemente. Bom, desde 2016, um conceito, uma ideia bastante síntese para explicar o comportamento é a ideia de pós-verdade. Em 2017, 2018, teve muita produção a partir desse conceito. E ele se tornou tão popular e tão difundido, porque ajuda efetivamente a compreender o comportamento das pessoas. Sinteticamente, pós-verdade diz respeito às circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos importância do que crenças pessoais. Ou seja, essa visão que é calcificada na nossa subjetividade, na subjetividade individual, ela se sobrepõe aos fatos. Um fato que talvez é fácil de buscar na nossa memória são as disputas eleitorais, e são colocadas nesse conceito a disputa eleitoral última dos Estados Unidos, a disputa eleitoral última da presidente no Brasil, ela é marcante para entender esse conceito. E a gente entende o conceito também a partir dos fatos e do comportamento. Aproximadamente uma semana antes da eleição, do segundo turno, houve uma grande manifestação social com o título Ele Não, que era, teoricamente, o objetivo era para questionar o presidente que acabou sendo eleito. E o efeito dessa manifestação, alguns dias depois, simbolizado em pesquisa, diz que foi o contrário. Ou seja, a forma como foi recortado as análises, as imagens, e utilizado essas imagens, provocou um efeito nas pessoas. Isso se dá especificamente porque, através do dataísmo, e aí uma referência ao Yuval Ahari, esse grande pensador israelense, conheci ele a partir desse conceito, de acordo com um sistema predominante, e cada um de nós nada mais é do que um algoritmo. E a vigilância líquida, que sucede com as leituras do contexto atual, aos ensinamentos do Michel Foucault, a vigilância líquida consegue descrever exatamente o que cada algoritmo, exatamente, ou quantificar, com os recursos das informações do mundo virtual, com os recursos da psicologia, agregados com a neurociência, eles conseguem identificar o comportamento das personalidades e, efetivamente, o que influencia, o que as pessoas acreditam e o que move as pessoas. Então, são referências que ajudam a compreender o comportamento. Bem, entrando mais no tema da imaterialidade, é preciso, no nosso corpo, é importante a gente recuperar que esse referencial cartesiano, positivista, materialista, ou, se quiser, a dualidade cartesiana, que separa o material e o imaterial e admite a existência do imaterial apenas como algo místico e religioso, das religiões, e não do comportamento. Então, somos movidos, de maneira geral, por um reducionismo racionalista, que recorta e reduz a realidade em sua dimensão material. Passa a ser válido, portanto, apenas o material. Não se desconhece nessa visão que precisa ser superada, que precisa passar pelo ponto de mutação, em sintonia com o Friedrich-Schauf-Kahn. É preciso compreender o corpo não apenas na sua dimensão material, o corpo não apenas influenciado por algo separado dele, que é o imaterial, mas o corpo como um elemento dentro de um grande sistema complexo, dentro de um sistema vivo, no qual nos impõe a ressignificação do próprio conceito de planeta Terra. De acordo com uma visão antropocêntrica, nada mais foi do que um instrumento separado do ser humano. Hoje, entre as visões que merecem atenção, o planeta Terra nada mais é do que um organismo vivo do qual nós estamos interconectados e fizemos parte. Então, olhar para a imaterialidade do cuidado e do corpo é mudar a visão antropocêntrica e luminista que compreende os outros seres vivos e a natureza em especial meramente como um instrumento. É saber questionar e distinguir evolução de desenvolvimento. não há dúvida de que o ser humano desenvolveu, de que nós ampliamos o nosso conhecimento. Se isso implica em evolução, há muitos questionamentos. E, nessa disputa que é constante na vida dos rumos da sociedade, penso que cabe a nós historicamente fizemos o discurso humanista vincular desenvolvimento que foi positivo, que deu ao ser humano ferramentas para produzir, por exemplo, alimento para todo mundo de sobra, infraestrutura básica de moradia de sobra e esse discurso nós humanistas fazíamos antes da pandemia. A pandemia é uma oportunidade quando esse discurso pode ser ampliado e efetivamente representar um ponto de mutação e não apenas o desenvolvimento, mas a evolução humana. Esse debate conceitual não é novo, ele vem lá do início do século passado. A ciência quântica já demonstrava e comprovava a pequenez da materialidade e a grandiosidade ou a grandiosidade infinita da energia. Bom, eu não quero me alongar muito no debate inicial e quero efetivamente possibilitar o diálogo. Gostei da provocação da divulgação desse encontro onde meu papel aqui está escrito como de assessorismo. Então, eu joguei alguns conceitos, algumas referências, procurei explicar um pouquinho o conceito central para o qual quero chamar a atenção que é o tema da imaterialidade, como algo muito maior se comparado à pequenez da materialidade. Eu quero ainda fazer referência a duas fontes que podem ajudar em eventuais diálogos e que vão, talvez, explicar um pouquinho melhor o que eu penso. primeiro é o site do professor Ney, que é com certeza conhecido da maioria de vocês, é um militante dos direitos humanos também, no qual tenho publicado mais de uma dezena de textos e dois especificamente sobre a pandemia, assim como o meu currículo, onde todas as minhas publicações estão lá. e o primeiro texto que eu publiquei no contexto do coronavírus tem esse como título. Vocês estão enxergando aí o título, meus companheiros? Sim, tudo certo. Então, o coronavírus e a verdadeira guerra. Se quiser isso, dá para fazer uma referência, dá para fazer uma associação com uma das primeiras referências que coloquei lá com o mito da caverna. Se quiser, também com a pós-verdade. Ou seja, nós temos uma tendência a discutir as sombras. Nós vivemos nas sombras. E é preciso primeiro estar consciente disso, em sintonia com o físico Amit Bouchouane, físico indiano, que fez trajetória dentro de uma perspectiva da ciência positivista e hoje está militando, está empenhado nessa perspectiva de aproximar e mostrar a eficiência do pensamento sistêmico. Então, verdadeira guerra. Posso dizer, e procuro desenvolver nesse texto, que a verdadeira guerra está nas concepções das instituições, nas concepções de Estado, nas concepções de política pública. Por quê? Porque nessa guerra, até pouco tempo, quem defendia que o Estado deveria estar ao serviço do cidadão e tinha que ter políticas públicas, que o Estado deveria efetivamente se preocupar com as pessoas, nós temos como mandatários maiores das nossas instituições estatais pessoas que defendem Estado mínimo, que defendem menos Estado, que defendem menos cuidado com as pessoas. pensamentos como o nosso, que defendia renda mínima, Bolsa Família, não tinha espaço. Esse episódio, essa pandemia, fez com que isso voltasse à tona e, por uma questão de ameaça a gerar a humanidade, nós conseguimos implementar um auxílio emergencial. que não deve, sob hipótese alguma, ser defendido apenas como auxílio emergencial, mas deve ser defendido como renda básica, básico para a turma. Ou seja, a humanidade chegou a um ponto de desenvolvimento, faço questão de destacar diferenciado de evolução, de desenvolvimento, no qual a tecnologia disponibilizou e apresenta recursos para produzir o básico de sobra para a turma. Então, é inaceitável que nós não nos esforçamos e aí as instituições têm que ser cobertas, as maiores delas estão vinculadas diretamente ao Estado, não se preocupe com isso. Bom, e aí eu falo também dos ensinamentos do coronavírus, é um outro texto que vai mais ou menos nessa lógica e eu vou finalizar essa primeira parte com a seguinte observação, que para mim também, se eu fiz uma observação inicial do aprendizado que é esse encontro, do aprendizado que eu tive sobre o que é se encontrar e as condições para se encontrar, eu vou concluir com outro ensinamento que também acredito que ele precisa ser meditado. Os comportamentos individualistas, patológicos e destrutivos do neoliberalismo extremado, estão diante da oportunidade de aprender que não somos nada sozinhos. bem, todos vocês já devem se deparar com a compreensão de que a gente tem que fazer dos desafios, transformar os desafios que a vida apresenta em oportunidade. Isso é muito bonito e a princípio não dá para a gente discordar, acho que esse desafio que nós estamos tendo aí, essa doença destrutiva, dessa ameaça da humanidade, pode ser uma oportunidade, mas ela tem que ser diferente da ideologia predominante até então, pregoada pelo coaching, por métodos de desenvolvimento individualista, que esses desafios são efetivamente egocêntricos e para o progresso individual. É do entigo, que tem a ver com o excesso de produtividade e produtivismo. Os ensinamentos que o coronavírus nos possibilitam e deve nos possibilitar, e precisamos fazer a disputa dessa narrativa, eles devem nos auxiliar para que a gente entenda o mesmo como uma possibilidade, como uma oportunidade de evolução, mas evolução humana, evolução do ser humano para uma vida em um novo patamar. Então, é isso para início de conversa. Agradeço a atenção de quem me escutou e me coloca à disposição. de quem me escutou